Item 9, processo 48.52717-2011-42, pedido de prazo solicitado pela Eletrobras de distribuição Piauí para cumprimento de obrigações do termo de compromisso de ajuste de conduta número 15 de 2010, que trata da apuração dos indicadores de continuidade individuais, da informação sobre os valores dos indicadores nas faturas dos consumidores atendidos em tensão igual, inferior a um quilote ou superior a um, com opção de faturamento do grupo B, do pagamento de compensações eventuais devidas a esses consumidores e da certificação do processo de coleta e apuração dos indicadores individuais e coletivos. Diretor, relator, doutor José Jorosa. Em 25 de maio de 2011, a ANEL e a CEPISA celebraram o TAC nº 15 de 2010, com o objetivo de propiciar a apuração dos indicadores de continuidade individuais e informar sobre os valores de tais indicadores nas faturas dos consumidores atendidos em tensão igual ou inferior a um KV ou em tensão superior a um KV, com opção de faturamento do grupo B e o pagamento de compensações devidas aos consumidores e, além disso, a certificação do processo de coleta de apuração dos indicadores individuais e coletivo. O prazo para cumprimento de tais obrigações estabelecido no TAC teve início a partir da sua assinatura e terminou em 31 de 12 de 2012. E no período de 9 a 12 do mês 9 de 2013, a ICFE efetuou fiscalização para verificar o cumprimento das obrigações no TAC. Dessa fiscalização, foram registradas sete constatações e quatro não conformidades, consultando o relatório de fiscalização número 626, que foi encaminhado pelo termo de notificação 145 de 13. A CEPISA manifestou solicitando concessão de prazo adicional para o cumprimento das suas obrigações quanto a calcular os indicadores de continuidade individuais, apurar os indicadores individuais de continuidade no período de janeiro de 2005 a julho de 2011 para os consumidores atendidos em baixa tensão e pagar as compensações pelas eventuais transgressões. Em sorteio realizado em 2 de 2013, fui designado o relator do processo. É o relator. A curadoria. Trata-se aqui de pedido da Eletrobras Piauí em relação ao termo de ajustamento de conduta 15 de 2010 e de face das já caracterizadas aqui em alguns casos de descumprimento. O caso aqui não é de repactuação do TAC, sim de dar aplicação ao TAC na medida em que foram identificadas aqui alguns descumprimentos. Então a forma de implementar esse descumprimento, além do descrito aqui no TAC, para situações em que não tem claramente uma identificação da forma de implementação, isto sim está no âmbito de discricionalidade da injetoria. A procuradoria, na medida que não examinou aqui as propostas a fim de exarar um parecer específico em relação a esse caso, opina então pela caracterização aqui dos descumprimentos nos itens em que a SFE já identificou o descumprimento e deixa aí a cargo da diretoria a discricionalidade em relação a forma de aplicação dos montantes a serem compensados aos consumidores, na medida que em relação a esse tópico específico não se trata de repactuação, mas sim de implementação da forma de descumprimento do TAC e isso sim é uma matéria que está no âmbito de discricionalidade da diretoria. A fiscalização do cumprimento do TAC verificou que foram cumpridas algumas das obrigações estabelecidas, embora em algumas situações além do prazo estabelecido, que são aplicar o montante previsto do TAC de pouco mais de 5 milhões, investimento para melhorar o sistema elétrico em obras de expansão da distribuição, realizar a transferência dos recursos para a devida conta contábil conforme a verificação realizada pela SFF e a certificação do processo de coleta e apuração de indicadores de qualidade. E na mesma, a sua fiscalizadora foi diagnosticada a seguinte não conformidade, que a N1, por não enviar a todos os consumidores o terço informativo do inciso 2 da cláusula 1 do TAC, ela não foi cumprida e tinha uma multa prevista de 150 mil. O N2, não calcular os indicadores de continuidade individuais para todos os consumidores, também ela não foi cumprida em toda concessão, tem uma multa de 300 mil reais. E a não apurar os indicadores individuais no período 2001, de janeiro 2005 a julho 2013, para o consumidor atendido em baixa extensão e não compensar pelas transgressões, também não tinha sido cumprida, importam uma multa de 500 mil reais. E a não conformidade 4, por não ter encaminhado nos prazos relatórios de comprovação dos cumprimentos das obrigações, que não foram cumpridas no 2º e 4º semestre de 2012, uma multa de 30 mil reais, que se perfaz no total de 980 mil reais. E a Cepisa informou que a apuração dos indicadores DIC, FIC, DEMIC para todos os consumidores na área de concessão, será realizada até 31 de 8 de 14, conforme a implantação do sistema de gestão técnica de distribuição nas regionais metropolitana, norte, sudeste, centro-oeste e sul. Eles tiveram uma reunião comigo aqui e eles colocaram, foi isso que eles colocaram, ele falou, olha, nós não fizemos, estamos fazendo só dentro, principalmente, só da capital, no interior nós vamos conseguir só fazer nessa data, não temos como conseguir. E eu fiquei muito preocupado com essa questão da apuração de janeiro de 2005 a 2013. Se ela não fazia, então ela não deve ter arquivo disso aí. Quer dizer, é um negócio quase inócuo, nós estamos mandando ele fazer num negócio que ele não tem. Então, mesmo que fosse em papel, eu não acredito que ele teria papel guardado, ele tem a obrigação de guardar por 5 anos, daí já tem muito mais. É uma empresa que tem problemas sérios de gestão, sempre teve, não acredito, ou infiro, aliás, até uma inferição minha, que não deve ter essa documentação toda, não vai fazer uma apuração, vamos supor, bem feita. Então, eu construí ao longo desse voto uma outra alternativa, quer dizer, essa multa vai se manter dos 980 mil, mas construir para pagamento dessa transgressão uma outra forma, tá? Então, eu vou relatar e depois eu explico melhor. Então, eles colocaram aqui, quando foi início, no quadro 1, isso foi fornecido por eles, a capital, as compensações se iniciaram em setembro de 13, relativa à apuração de julho, né, a quantidade de consumidores, e aí eles colocaram cada uma delas, tá? Isso, na verdade, é apuração, compensação em si, eles começaram só um pouco na capital, mas o resto, nada. Até porque eles não tinham apurado, né, não tem apuração. Considerando razoável a concessão do prazo até 31 de 8 de 14, para o distribuidor realizar a apuração dos indicadores individuais de continuidade, abrangendo toda a área de concessão. Então, na verdade, eu concedi que eles comecem a fazer em toda a área, até 31 de 12. Então, toda a área tem que ter sido feita. Na verdade, nós vamos ter, daí, essas apurações a partir de então, tá? Como diz assim, o patraismente é o trem mais complicado, né? E a distribuidora alegou, em razão das dificuldades financeiras e do impacto elevado do fluxo de caixa em um único ano, necessita de um prazo igual ao período que deixou de compensar para o pagamento de todos os consumidores atendidos em baixa atenção no período de janeiro de 15 a julho de 11, que tiveram suas metas transgredidas relativa aos indicadores individuais, conforme o cronograma abaixo. O grande problema aqui, eu entendo, eles colocaram a meta até 2011, os que iam transgredir, até 2020. O grande problema é o seguinte, se eles não tinham isso daí apurado, como é que eles iam compensar? Eles apresentaram um valor de compensação que eu não... Eles não conseguiram me explicar como é que eles chegaram e também, falei, olha, não adianta a gente tentar entender muito, porque eles... Foi um número que eles apresentaram, né? Não é aceitável o prazo proposto para a postergação até oito anos para o pagamento de compensações devido a 2005 e 2011, uma vez que a vigência do táxi se encerrou em 2012. Em reunião com esse relator, a ICPIS apresentou um novo propósito que contempla a realização de obras na distribuição em função das dificuldades para a identificação dos consumidores beneficiários de compensações. Destacando que a proposta apresentada busca melhoria da qualidade do fornecimento. Lógico, aqueles consumidores de 2005, com certeza, muitos deles já não são mesmo, né? A proposta considera estimativa o valor a compensar no período de janeiro de 2005 a julho de 2011, tendo como base de dados os valores das compensações efetuadas em Teresina no ano de 2013. O quantitativo de consumidores, o valor médio da EUSD. Os valores apurados e os padrões indicadores DEC-FEG referentes a 2013, com utilização de fórmula paramétrica baseada na média compensada para consumidores. Aí eles fizeram uma coisa e chegaram num valor aí de 12 milhões que eles entendem que eles teriam que compensar. Isso é dado deles, tá? Não é nosso. E não tem como a gente, na verdade, falar assim, não, eu vou auditar. Isso daí é um valor para o período de janeiro de 2005 a 2011. Então fizeram as fórmulas paramétricas lá, com base no que eles fizeram num ano em Teresina. Quer dizer, é um chute bem grande, né? Difícil de você entender. E a proposta de aplicação desses valores, aí eles colocaram para cada regional o que que seria a quantidade para cada regional, você lembra? Que daria, chegaria nos 12 milhões. Então, em obras, em obras de melhoramento da rede. Lógico, são obras que eles teriam, na verdade, que fazer por uma série de, por uma obrigação contratual, né? Mas, na verdade, o dinheiro, como está difuso em toda concessão, ficou difícil de você falar, não, tem que aplicar nessa cidade ou naquela. Então, vai ter que, a proposta é aplicar em todas as regionais, tá? Então, outro ponto importante é que a proposta, por exemplo, não considerou a apuração de indicadores individuais e o pagamento e compensação no período de agosto de 11, quando a conduta infringida já deveria estar cessada, de acordo, até 31 de 8, data em que a distribuidora se compromete a realizar a apuração para todos os consumidores, compensando-os pelas transdireções. E o acompanhamento dos planos de ação apresentados será realizado a partir do envio da distribuidora de relatório de periodicidade mensal encaminhado até o décimo dia útil, visando o monitoramento por parte da CFE da execução de ações propostas. Ou seja, o que eles propuseram a gente fazer é quase que fosse uma extensão do TAC, tá? Especificamente para essa questão da apuração, que é a compensação. Então, eu entendi o seguinte, eles não teriam, em princípio, como devolver isso daí, como é que eu vou devolver os 12 milhões para quem? Aí ia ficar aquele dinheiro parado lá dentro da concessão, que ela teria, porque ela já identificou um valor aqui. E nós não saberíamos para quem devolver. Então, essa devolução, embora que deveria ser específico para cada consumidor, como ele está em forma difusa, eles não têm como identificar direito para quem, você devolver para dentro da própria concessão, de alguma maneira você está devolvendo para aqueles consumidores, beneficiando eles e outros também, tá? Então, do exposto e com base no que conta do processo, voto primeiro para conhecer da provimento parcial ao pedido da Eletrobras distribuidora Piauí, no que se refere ao cumprimento do TAC, de 15 e 14. Dois, determinar a CFE emissão de certificado de cumprimento com aplicação de mudo no valor de 980 mil reais, pelo disposto dos incisos 2, 4 e 5 da cláusula primeira, na cláusula quarta, na cláusula primeira e cláusula quarta do TAC, que deverá ser recolhida de forma estabelecida. Três, acolheram o pedido de aplicação do montante de quase 3 milhões de reais em obras no sistema de distribuição, que deverão ser contabilizadas na forma específica, de forma idêntica ao estabelecido no TAC. Então, na verdade, seriam o quê? Eles já tinham cumprido 5 milhões lá atrás, né? Fizerem obras. Agora, mais 12. Então, seria um total de 18 milhões em obras. Quatro, determinar que a CEPIS apresente a CFE o detalhamento do plano de obra constante desse processo. E, cinco, determinar a CFE a verificação do momento do prazo de 31 de 8 para a distribuidora realizada por ação dos indicadores individuais de continuidade da presente em toda a área de concessão e o acompanhamento das obras conforme o cronograma físico e financeiro apresentado. É o voto. Em discussão. De fato, como eu não consegui entender, você podia resumir aí, que você, de alguma maneira, já explicou ao longo do voto? Na verdade, é por essa falta de precisão na apuração e, portanto, a forma de evolução desse tipo de... Na verdade, no TAC lá atrás, um dos pontos que se determinou que se fizesse era o seguinte, a apuração dos indicadores em toda a área de concessão no período de janeiro de 2005 a julho de 2011. Quer dizer, a empresa se comprometeu em fazer, mas como é que ela vai fazer um negócio lá atrás, ela entendeu que ela não tinha como fazer. Aí ela fez um outro cálculo, levando em conta as compensações que ela tinha efetuado em Teresina, fez uma majoração lá e chegou que deveria o seguinte, olha, nesse período eu teria que ter compensado os consumidores em 12 milhões de... os consumidores de toda a área de concessão. Quer dizer, ela pegou o dado de Teresina e extrapolou para toda a área de concessão. Isso, extrapolou, extrapolou para toda. Então, é um valor, é um chute mesmo, você entendeu? Mas aí, aí é o seguinte, mas para quem eu vou devolver? Ela, como ela não apura 2005 a 2011, ela não sabe para quem devolver. Aí ela falou, não, mas eu não poderia, eu tenho que cumprir isso aqui. Eu falei, bom, tenho que cumprir de alguma maneira. A única forma que eu entendi, na verdade teria mais forma, teria o seguinte, olha, descontar da sua receita, vamos dizer assim, 12 milhões. Mas uma empresa que já está mal das pernas, você pega e tira mais 12 milhões dela, é pior ainda. Então, essa forma de ela aplicar o recurso dentro da própria concessão, melhorando, na verdade, a qualidade de serviço, eu achei que seria uma forma de a gente adequar as duas coisas. Olha, você não tem como apurar isso daqui mesmo, 2005 a 2011, você vai fazer as apurações a partir de agora em toda a área, ela pediu uma prorrogação, eu achei plausível, porque envolveu um recurso alto para ela criar o sistema e tal, e aí, a partir de então, ela faz a aplicação e começa as compensações. E essa questão das compensações do para trás, vamos dizer assim, nesse período de seis anos aí, ela faria em obras. Deixa eu ver, eu acho que agora eu entendi isso. Está dizendo, primeiro tinha lá a dificuldade da apuração, que ela fez o melhor que podia fazer na capital e extrapolou para toda a área de concessão. Nós estamos achando que é a forma possível, se não é ideal, de fazer a melhor apuração. Então, uma vez apurado o valor que, da melhor forma que podia ser feito, que caberia a ela devolver. Aí enfrentamos a segunda dificuldade, que é identificar quem deveria ser beneficiado com essa devolução. Isso é impossível. Isso é impossível. Porque você... Como ele não apurou isso daí, é impossível. É impossível você identificar, especialmente para essa parte que ela extrapolou, a quem devolver. Quer dizer, uma forma de alcançar o objetivo de o benefício ser, de alguma maneira, do consumidor, é obrigá-la de que invista na concessão e isso é tratado como obrigação especial dentro da loja do TAC. Sim, vai continuar como obrigação especial. E não será remunerado para o consumidor. Não, não, não. Da forma idêntica de estabelecer no TAC. Então, o consumidor, o investidor, o acionista, em alguma medida, ele é penalizado. Porque equivale ao que você falou, a pagamento da multa ou até a redução da receita, porque ele tem que investir e não é o recurso dele, é da concessão no conceito de obrigação especial. É. Foi a forma que eu entendi que a gente poderia, vamos supor, tentar salvar o processo. Porque, se não, ia falar assim, não, os 12 milhões você tem que, de alguma maneira, devolver. E a gente sabe que não ia conseguir. E aí ia ter uma ação fiscalizatória lá mais à frente e falar, você não aplicou. Multa de novo. Quer dizer, isso não chegava a lugar nenhum. O que é o valor que você pega, o 12, 9, um valor muito preciso, mas é em função. Eu até perguntei para mim, não, é porque quando nós fizemos o fórmula paramétrica, chegou no valor preciso. Até parece que eles calcularam mesmo. Pressiona bem. É, fica. Mas, você vê, a empresa com uma série de dificuldades, como as outras entendem que nós temos essas dificuldades, eu acho que é uma forma de a gente conseguir fazer com que ela cumpra, de alguma maneira, não a melhor maneira, mas de alguma maneira para dentro da concessão, tá? E penaliza o acionista principal, o controlador, que ele não pode remunerar esse dinheiro. É porque aí, também fica claro que são duas coisas que, de alguma maneira, correm em um processo punitivo por ele ter feito lá a mudança que fez da questão da apuração. Isso, eu muntei, mantive a multa. Isso, o seu trânsito normal. Outro é uma obrigação dele compensar o consumidor, que ele só irá, como ele não tem essa condição, como nós já explicamos, ele vai ter uma, para ele, uma penalidade equivalente, que é a obrigação de investir, trata com obrigação especial. Então, e aí, naturalmente, vai investir em alguma coisa que nós estamos, em termos do TAC, apontando que é o que beneficia, de maneira mais apropriada, o consumidor, que finalmente foi o que foi prejudicado pela não compensação. Parece que o Moisés queria fazer um... Sim, Moisés. Só uma sugestão, já que nós estamos deliberando para ele fazer um adicional de TAC, com as transmissões, que a gente desse um prazo, porque, senão, ele vem em um plano com... a gente vai ter que submeter de novo para a diretoria para avaliar se esse prazo é adequado. Então, já estabeleceu um prazo. Eu faço uma sugestão que a CEPISA está com... também na Justiça, com um acordo na Justiça, com um TAC, que era um plano de obras, que era 2013, 2014, 2015, a qual a a SFE foi incumbida de fazer um acompanhamento. Então, talvez um prazo razoável, que eu imagino que as coisas que vão estar nesse... Aqui devem estar lá também, porque é um TAC amplo. E termina em 2015. Talvez um prazo razoável seja encerrar em 2015, aí é uma sugestão. Mas o principal é que seja dado um prazo, para que a gente não tenha que... Me diz uma coisa só, Moisés. Uma ordem de grandeza, de 12 milhões de reais de obra, você acha que ela consegue cumprir em um ano e meio? Eu acho que sim, inclusive porque ela já está em andamento com o plano... Estou perguntando... Eu coloco aqui, não tem problema nenhum, eu acrescento aqui, num prazo, as obras do sistema de distribuição, eu coloco aqui, dando um prazo até o final de 2015. Não tem problema nenhum, se a diretoria concordar... É, doutor João, só para complementar, porque eles já têm um plano em andamento, em que eles têm alegado que não está conseguindo cumprir exatamente aquele plano prometido no juízo, por falta de recurso. E eu imagino que o plano não deve ser muito diferente, que é um plano bastante abrangente, lá na área de concessão. Então, é uma sugestão minha se ele dá um prazo até o final de 2015. É, aqui nós... Bem, se entendido que o prazo atual seja esse, aqui temos também uma questão mais... um efeito colateral da questão da renovação das concessões, do vencimento das concessões. Então, talvez aqui, se colocarmos até o final de 2015, aí é uma novidade. Aí coloca-se uma questão de que numa eventual, quer dizer, numa hipótese de não renovar a concessão, o valor correspondente será descontado da indenização. porque ele tem que recair sobre o investidor. Então, ou ele faz o investimento e não tem a remuneração, ou ele terá o valor descontado ou ainda não investido. Mas eu acho que isso deve ficar dentro do TAC, né, Romulo? Sim, sim. Dentro do TAC. Lá dentro do TAC a gente tem que colocar isso. Aliás, se vocês concordarem, já fica uma orientação geral. Sempre que tiver um TAC que extrapola o limite da atual concessão, coloca essa cláusula. Caso a concessão seja renovada, ok, segue a vida. Caso não seja, esse valor tem que ser descontado da indenização. Eu tenho uma observação aqui, mais ou menos na linha do que o Moses colocou, mas só para a gente dar implementação a isso. Quer dizer, ficou claro, até porque a resolução 333 não admite, que aqui não é repactuação do TAC. Ele descumpriu o TAC e, portanto, vai pagar a multa pelo descumprimento do TAC. Mas ele coloca uma série de proposições que são acolhidas aqui pela diretoria. Então, na verdade, acho que a forma de implementar isso, na medida que a gente não está repactuando o TAC, mas está acolhendo a proposta que ele mesmo coloca, é traduzir isso em determinações. Por exemplo, ele tinha a obrigação aqui de fazer a medição. E ele disse que vai fazer isso até 31 de 8 de 2014. Então, já que a gente já acolheu isso, ele tem a obrigação permanente de fazer isso aqui. descumprir o TAC, que era uma forma que, durante um determinado período, ele não vai ser fiscalizado por não cumprir essa regra. E agora está dizendo que vai fazer isso até 31 de 8 de 2014. Se a gente entende que esse é o prazo razoável, acho que mais do que determinar que a SFF fiscalize se isso vai acontecer ou não, ela tem que fiscalizar uma determinação. Então, é importante, eu acho, traduzir esse comando, já que a gente não vai voltar ali no TAC para colocar uma outra data, porque o TAC já acabou, que a gente acrescente um inciso para dizer, olha, então, a sua obrigação de fazer a indicação até 31 de 8, então, é uma determinação da diretoria, determino que até 31 de 8 ele faça isso. e aí a SFF vai fiscalizar se ele cumpriu ou não. Se ele não cumpriu, aí ele vai ter uma multa por descumprimento de determinação. A mesma coisa em relação ao investimento. Não é uma repactuação do TAC, mas ele se propõe a fazer um conjunto de investimentos. e que o voto estabelece que ele precisa detalhar até para que a gente possa ter concretude. Então, não sei se isso vai acontecer já nesse momento ou depois que ele apresentar esse plano, mas também isso precisa virar uma determinação, a determinação de que faça esses investimentos aqui detalhados nesse prazo. e aí lá, num segundo momento, vai se verificar se ele cumpriu ou não. Se não cumpriu, é descumprimento de determinação. E aí, sem embargo, se acrescente também essa disposição, já que não dá para incluir isso no TAC, porque o TAC não existe mais, mas deixar claro também no despacho que caso não seja prorrogada a concessão, e isso seja revertido para a União, que essa obrigação se traduza num desconto do valor a ser objeto da indenização. Eu estou entendendo que isso aqui vai constar como se fosse um outro TAC. Estou entendendo exatamente isso. A gente não pode fazer um outro TAC, a gente tem que traduzir isso no despacho. E traduzir em determinações para que, em caso de descumprimento... Na verdade, está em determinação. Se você quiser determinar a verificação do cumprimento do prazo. Daqui tudo é determinação. Mas aí antes eu tenho que fazer uma determinação para a gente passar a questão de forma. Eu arrumo esse dispositivo, então, para ficar... Na verdade, e o despacho para ficar de forma que abarque isso daí. Aí, o que nós poderíamos, então, fazer assim, claro, concluir aqui a discussão da deliberação, e ou nesta reunião, se houver tempo, ou na próxima reunião, se não houver nesta, você escrever de novo o processo, tão somente para a gente... para eu proclamar o resultado de uma maneira mais... Tá. Ok. Perfeito? Ok. Porque aí eu vou colocar, inclusive, detalhamento em até 30 dias, direitinho, colocar o prazo que ele tem... Porque ficou aqui, ficou aberto, apresentar quando, até quando, né? Por isso que é mesmo... De minha parte, eu não tenho nenhuma dificuldade em seguir aqui o processo, votar e deliberar. Mas aí, para não ficar nenhuma dúvida, porque quando não tem dúvida, essas coisas, novamente, já tem dificuldade em ser observada. Não, é verdade. Se ficar com dúvida, ainda pior. Então, aí, ao longo dessa reunião, que talvez não haja tempo... Não, não, vamos deixar para a próxima. Já para a próxima. Aí você coloca na... Eu só leio o dispositivo, só faço a leitura do dispositivo. Eu só leio o dispositivo e eu aqui proclamar com a clareza que precisa, não é isso? Mas a gente já deixa como... Já delibera. Já delibera como aprovado e depois a gente só lê o dispositivo para ele ficar mais claro. Não tem problema nenhum. Eu até passo depois do dispositivo para o Ricardo para ele ver se ficou legal ao longo da semana. Porque, assim, a gente, até pelo ineditismo, né? É importante que tenha uma sinalização clara porque, em outros casos, a gente simplesmente aplica a multa e pronto. Nesse caso, como a gente está colhendo algumas proposições da empresa e, na medida que ele não está fazendo um outro TAC nem poderia ser, então é muito claro que a gente sinaliza até para outros descumprimentos de TAC que a gente traduz esses comandos em determinações no próprio disparo. Não, ok. Eu passo para você para... Tá? Ok. Doutor Moisés, o senhor está satisfeito? Então, tá bom. Então, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. E aí, como eu disse, proclamar o resultado, eu deixo para a próxima porque esse resultado aqui, ele está parcial. Pode ser assim, doutor Fred? Ou eu proclamo do jeito que está aqui e depois... Deixa eu melhor proclamar o resultado. Já ficando claro que ele será... Será complementado, né? Tá bem. Então, vou proclamar aqui o resultado da forma que está aqui. Ficando claro que na próxima reunião o item será incluído para a gente detalhar o que discutimos aqui e deliberar. Então, proclamo que o doutor decidiu por conhecer e dar provimento parcial o pedido da Eletrobras Distribuição Piauí no que se refere ao cumprimento do TAC 15-2010, determinar a SFE emissão de certificado de descumprimento com aplicação de multa no valor de R$ 980 mil pelo disposto nos incisos 2, 4 e 5 da cláusula 1 e na cláusula 4 do TAC que deverá ser recolhido na forma estabelecida acolher o pedido para aplicação do montante de R$ 12.945.604 em obras no sistema de distribuição que deverão ser contabilizadas em conta específica na forma idêntica ao estabelecido no TAC determinar que a Eletrobras Distribuição Piauí apresente a SFE o detalhamento do plano de obras constante desse processo e determinar a SFE a verificação do cumprimento do prazo de 31 de 8 de 2014 para a distribuidora realizar a apuração dos indicadores individuais de continuidade abrangendo toda a área de concessão e acompanhamento das obras conforme o cronograma físico e financeiro apresentado. Próximo vídeo. Próximo vídeo. Próximo vídeo.